Fala amantes do automobilismo, aqui quem fala é o Zaca, seja bem-vindo ao canal OEDICASF1 2019, vamos mostrar aí os melhores tempos registrados nessa semana, no tomada de tempo, entre os brasileiros quais são os mais rápidos, só um aviso aí de início, deixe seu like aí, ajude a compartilhar esse vídeo e outras ajudas que a gente tem aqui no canal para novatos, vai ter uma atualização terça-feira do dia 10, uma atualização que se refere a online, então os serviços online não ficarão ok para jogar, quem tem liga aí, quem tem participando de campeonatos, ou quem tem o costume de gravar seus vídeos no jogo, tomar cuidado pelo menos se caso for online, vai ter umas correções do jogo ainda não informadas no site oficial da Codemaster, aqui no tomada de tempo, como todos sabem, a gente desmuga todos os circuitos aqui, os tempos mais rápidos em pista seca e pista molhada, o Pedro Henrique ainda para o 0-2 ainda, continua com o melhor tempo ali, está chegando perto dele ali o Alan Prost, e sempre enfatizar que a gente já está chegando a 400 pilotos aí, inscritos nesse tomada de tempo, que no canal já vamos chegando a quase 600 inscritos, temos ali o Tupete ainda no top 20 como o melhor tempo de seta padrão, na chuva, na pista molhada em Melbourne, temos ainda o Jorge Silveira na casa de 1,34, ele já passou, já tem duas semanas aí, esse tempo do Hart Rollem, que continua com o melhor tempo registrado, bastante gente sem assistência já andando bem em Melbourne. No Bahrein, lá no circuito do Bahrein Internacional de Bahrein, vamos à pista seca aqui entre os melhores brasileiros, o Bruno Esportes ainda 1,26,67,9, mantém como o seu melhor tempo. Foram poucos tempos batidos essa semana, muita gente manteve o seu tempo, você também pode aproveitar esse vídeo para analisar alguns setups, aí vamos colocar aqui pista molhada aqui também no Bahrein, embora pouca gente treina nele, o Jorge Silveira ainda tem um 40,342 é o melhor tempo. E você pode conferir também, aí a gente vai fazer um setup de comparação para o circuito de Monza, para quem estiver treinando aí no circuito de Monza, a gente vai colocar alguns setups com assistência, sem assistência e também vamos colocar aqui na chuva para a gente dar como referência aí para você que está treinando, para 02129885, continua mantendo ainda o melhor tempo. Rodrigo Xime, que entrou essa semana aí, tem bons tempos também, vai aparecer em vários top 10 aqui, e o PVT Bolo aí aparecendo pela primeira vez no canal. Semana entrou bastante gente aqui, vamos para a pista molhada também na China, e vão aparecer alguns nomes novos aí entre os melhores tempos aí, como o IRT Rui César aparecendo aqui, o melhor tempo na chuva é do Jorge Silveira, com 46,140. Vamos para o Baku, no Azerbaijão, pista seca entre os brasileiros, o Hart Roller tem o melhor tempo aí com 37 cravado, um pouquinho mais à frente do companheiro de equipe de treino dele, o Hart, Alan Prost, ali seguindo ele, enquanto as outras figurinhas aparecendo aqui também, o Renato Zampa ainda continua sendo o cara que faz ali a maioria do setup padrão, então vale a pena ter ele como amigo aí, o cara que faz bastante tempo. Luke Lira aparecendo a primeira vez aqui, ali no top 28. Vamos para a pista molhada aqui no Azerbaijão, para ver quem tem o melhor tempo ainda é do Nico Ruckerberg, ele que tinha estourado em quase todos os circuitos com o melhor tempo. Galera sem assistência aparecendo aqui também já na chuva, Júnior Melo, o LD Maço e o Hart Roller vem também aparecendo, ainda uma galerinha usando, quase que a maioria ali usando o ABS como tempo registrado, temos aqui o Borjão Daniel Borjão, multicampeão de vários campeonatos, também ele andando sem assistência ali, aparecendo entre os primeiros. Vamos agora para a Espanha, Barcelona, Paz 02, o Pedro Henrique ainda é o melhor tempo andando sem nenhuma assistência, o Jorge Silveira ainda usa o ABS, ele que guia no controle, tem o F1 Romário aparecendo nos primeiros, olha que o Edu Quintas que participa de vários campeonatos, quase que não dorme, homem 100% F1, já gosta muito do jogo, Paulo Cidrini aparecendo pela primeira vez ali entre os 27. Pista molhada, Jorge Silveira, 1,31, 5x3 ainda é o melhor tempo, seguido do Nico Ruckerberg, olha o Nicolas Faísca também aparecendo aqui de pista molhada aí na Espanha. Bruno, Sport, ali tem um tempo bom em vários circuitos, aqui o Pedro Henrique ainda é em Mônaco, o melhor tempo batido, a F1 Romário liderava por um bom tempo e agora já foi ultrapassado por esse tempo oral, temos ali o Vitor Mota também da Loft aparecendo pela primeira vez, a turma da FBAF que anda com o setup padrão bem colocada. Numa olhada em Mônaco, Junior Mello, o novo tempo, 1,23, 590, está se dedicando também bastante ao modo carreira, muito legal o canal dele, tem várias corridas aí de modo carreira, andando sem assistência, sem linha galera, sem aquele barbantinho que a gente costuma andar ali no começo para pegar o traçado, olha o Ronald Sanz aparecendo aí também em Mônaco, entre os melhores na chuva. No Canadá, pista seca, o Pedro Henrique tem ainda o melhor tempo no esporte da cola, tem galerinha da Loft chegando aí, o Cachão, o William, o Ramão, todos sem assistência, o João Hideo também aparece, o João Hideo que está começando a andar com tudo desligado aí, já andava, mas está começando a andar bem também, aí tem uma galera da Loft que apareceu aí no circuito do Canadá com bastante tempo, o Vando Suzumac também aparece entre os primeiros, no molhado no Canadá, circuito de Gilles Venernet, temos o Jorge Silveira com o melhor tempo ainda, ele que anda no controle, Ednub, Ednub também que recentemente aí andou bem na F2 lá na Warm Up também, parabéns a ele, está andando muito também, aí na categoria F2, um carro muito difícil de guiar, o Dak Fox Samir também organiza a liga aqui entre os primeiros aí, no molhado no Canadá. Na França, pista seca no Paul Ricard, o circuito complicadinho, Jorge Silveira resgatou recentemente o tempo dele, que tinham sido anulados, que era na casa de 1,26 por alguns cortes foram anulados e ele ainda continua com o melhor tempo ali em seguida, temos o Guerreiro Moraes aparecendo aqui, tem duas semanas que está no card, Mavericks também aparecendo, disputa vários campeonatos aí, o Escobar MR, outras figuras novas que vão aparecendo no nosso tempo aí, como eu disse, 400 pilotos chegando, Jorge Silveira 1,44, 311, 311, está aparecendo com o melhor tempo na chuva, aqui o Lucas Durão aparecendo aqui entre os primeiros, no circuito da França. Na Áustria, pista seca, temos aí o Pedro Henrique ainda com o melhor tempo, seguindo do Bruno Esportes, Volgrandiz aparecendo aqui, o Renner também aparecendo, se destacando entre os primeiros, o Carlinhos, que é ainda um dos melhores pilotos de setup padrão aí em tomada de tempo, tem vários tempos com setup padrão, você que anda na raça com o Carlinhos, tem uma ótima referência aí de fantasma, né, você colocar ali como fantasma para ver os pontos de frenagem, quem gosta de andar de setup padrão, Rafa Caminha aparecendo entre os primeiros ali, vamos para a pista molhada aqui na Áustria que ficou faltando colocar, já temos aí o Jorge Silveira ainda com o melhor tempo, o Rashi, colega que anda comigo aí sempre na segunda-feira, ainda no fim de 2018, temos o Clemerson Joyce aparecendo, o Vênus 800, que é dono da Liga Mortiça, aparece ali com um bom tempo ainda na Áustria. Na Gran Betânia, pista seca, temos o melhor tempo ainda do Bruno Esportes com o 25, 9, o único que anda na Caju 25, o Cleber Tupet, que anda bem também, aqui sem assistência, aparecendo, o Samuca, o Samuca não é muito fã de tomada de tempo, mas vira e mexe, ele aparece aí com setup padrão, né, tem outros pilotos que a gente não está muito acostumado em treino em volta rápida, pilotos de bons de corrida como o Plínio, quem não conhece o Plínio, corre vários campeonatos também, o Plínio se destaca, olha aqui o André 12, camisa, aparecendo entre os primeiros aí de tempos registrados aqui em Silverstone. Na frente ali ainda o trio muito bom de pista molhada, Jorge Silveira, Bruno Esportes de controle, o Guilherme também, que anda lá na Amigos F1, já foi muito mais competitivo no 2018, está começando a entrar no ritmo aí no F1 2019 e vai aparecer entre os primeiros aí, olha aqui também, com assistência aí, o Filidio aparecendo entre os primeiros aqui na chuva, a chuva é mais complicada, andar com tudo desligado, opa, vamos para a Alemanha aqui, circuito de Hockenheim, você que está aí no vídeo, deixa o like, não deixe de ajudar a divulgar aí os melhores pilotos de tomada de tempo aqui e também confira aí algumas dicas de setup que a gente vai mostrar no circuito de Monza. Olha o Bruno Esportes aí com o melhor tempo ainda, 1,10, desde a atualização, ele continua mantendo esse tempo de pista seca, o Pazero 2 não conseguiu superar esse ABS dele com o melhor tempo, aqui o Barata Externo também, quem não conhece o Barata Externo corre na F1 Brasil também, Luiz Cachão, Thiago Areng, que corre lá na Real de XP, também aí entre os primeiros aqui na pista seca de Hockenheim, Jorge Silveira e João Hindeu ali são os melhores tempos daí, ainda na casa de 1,23, de Nico Ruckerberg e também o Bruno Stop and Goal, que entrou aí há duas semanas também aqui na listagem de Voltas Rápidas. E aí outros pilotos, veja que muita gente andando ainda com assistência, com todas as assistências possíveis, tração média, claro, né, normalmente quando aparece todas as assistências ali, ele pode estar em tração média ou completa, não desliga a tração, só desligando a tração que vai apagar ali o símbolo. Aqui na Hungria, entre os melhores pilotos para o Unisportes aí, andando na casa de 1,14, ainda com 4 décimos de diferença para o segundo colocado, continua com um ótimo tempo dele, Vôo Grandias ali aparecendo primeiro, então entre os primeiros, Ramon, Padok aqui também aparecendo, ele tem bom tempo em outros circuitos como o da Bélgica e aqui no circuito mais, ali de aerodinâmica, um circuito mais misto ali, o da Hungria aparecendo entre os primeiros também. Na chuva aqui na Hungria, Jorge Silveira, Bruno Esportes. Para você que é novato e não sabe a diferença dos símbolos ali, né, o primeiro símbolo, se refere à tração, se tiver com a tração desligada, aí ele vai desmarcar esse primeiro símbolo. O símbolo do meio é câmbio, a maioria dos pilotos costumam tirar o câmbio, a primeira assistência é andar com o câmbio manual. E o terceiro é o ABS, que é um dos últimos que o pessoal tira para fazer tempo rápido aí. Quem ainda não sabe, né, os símbolos ali do jogo não explica exatamente, só quem joga modo carreira que vai se familiarizando. O Bruno Esportes é o melhor tempo na Bélgica com 42,773. Ele passou aí recentemente esse tempo aqui, que era do Paddock, desde o começo do jogo o Paddock tinha esse tempo aí. Tem uma galera já andando bem no circuito da Bélgica aí, o pole position Leclerc, nesse circuito, na temporada oficial da Fórmula 1. Olha o Jay Brandinho aparecendo dos primeiros aqui também. Na Bélgica, pista seca, você pode ver o vídeo anterior de semana passada, temos também os tempos ali de setup de Bélgica, que você pode copiar aí, usar como referência. Júnior Melo, aí 1,58 aqui sem assistência na chuva, aparece entre os primeiros também. O Hart Roleb é o melhor tempo na casa de 1,57, tanto ele como o Jorge Silveira de controle. O Hart anda de volante. Vamos para a Itália, Monza, o circuito da vez, e não esqueçam no vídeo a gente vai copiar alguns setups aí, com assistência e assistência. Jorge Silveira andando só com a BS, 1,30, 4,56, o melhor tempo coladinho nele. Ali tem o Júnior Melo, tem bastante gente treinando no circuito de semana, pode ser que uma coisa ou outra muda aí de tempo, como o Dauber aí chegando pela primeira vez, o Edson Moraes, o Luiz Hort, o Rani Wesker também aparecendo entre os primeiros ali de pista molhada. Pista seca e Monza, pista seca e Monza, 1,18, 9, é o melhor tempo do Pedro Henrique. Pedro Henrique e o Amadeus Galvão aparecendo aqui entre os primeiros também, ele que voltou forte nesse fim de 2019. Geraldo aparecendo aqui, é um dos pilotos aí que costumam dar setup padrão de acordo com o regulamento da liga que ele compete. Temos ali o Claudio, o Paulo Jupa, outros pilotos aparecendo aí. Singapura, pista seca, pouca gente treinou aqui em Singapura ainda, temos poucos sempre registrados, depois da atualização muita coisa apagou, na verdade tem bastante tempo registrado, perto de semana passada, muita gente registrou o Pedro Pão Tempo Novo, o Pedro Henrique, 1,34 aí, e é um dos quatro ali que anda, né, na casa de 1,34 no circuito. O Alisson Correia aparecendo aqui pela primeira vez essa semana. Temos aqui o Luco RJ, o Luco RJ, também aparecendo entre os primeiros. E numa olhada em Singapura, sim, temos poucos tempos registrados. Eu me lembro que o primeiro tempo registrado no jogo foi esse aqui, ó, do Lugano Mites, 2,2, a galera já tá andando na casa de 1,56 aí. O Lugano que joga mais Gran Turismo Esporte. Ó, o Jota Colasso que entrou essa semana também, aqui, ele que eu vi participando de uma liga nova aqui, uma liga chamada Padoc, essa semana, eu assisti a corrida e eu vi lá o Colasso, um Luiz Circuito da Rússia no Pista Seca. O Pedro Henrique é ainda o melhor tempo para a 02, depois seguido do Nico Rosberg, que é o melhor tempo, talvez, registrado em Pista Seca dele ali. Ele tem uns tempos bons registrados na chuva. Temos outras feras aparecendo ali, como o Pro Race F1 Dias, que entrou aqui, acabei de adicionar ele, entrou na lista aí, no molhado, Nico Ruckerberg ainda é o melhor tempo, colado nele ali, um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais de 3 décimos, o Júnior Mello aparece com o melhor tempo aqui em Sochi, na chuva. No Japão, em Suzuka e Seca, o Pedro Henrique é o melhor tempo, Rodrigo Extreme faz muita volta rápida, confira o canal dele também no Rodrigo Extreme, faz muita volta rápida, aí tem balança e referência de setup, Vandes Uzumaki, João Hideo, Nico Ruckerberg aparece o seguinte ali no Japão, melhor tempo ainda com assistências ligadas aí, com máximo de habilidade de tração média, com 28, o Renato Zampa. Júnior Mello, sem assistência nenhuma, é o melhor tempo agora na chuva, Borjão Daniel aparecendo essa semana, ele não aparece como o segundo, o melhor tempo, depois TRL Busch, que anda com assistência na chuva, você que anda com assistência na chuva, tá aí, TRL Busch BR, um dos ótimos pilotos com pista molhada. E o Paulo Jupa é o que anda sem assistência aqui, na maioria dos tempos de pista molhada. Também tem alguns vídeos legais ali do Paulo Jupa no canal dele. Bruno Esportes, um 13,913, aí é o melhor tempo com o ABS, também com o ABS, o Jorge Silveira, ambos no controle, o Pazero 2 ainda sem assistência nenhuma, ele não tá competindo em nenhuma liga, o Pazero 2 tá focado mais em tomada de tempo e treinar ali nos eventos semanais da Code Master. Pro Race F1 BRT Matheus também aparece entre os primeiros, o Urias aqui da Autopro, que organiza ali a liga Autopro, aparece os primeiros, o Jean Carlos aparecendo entre os primeiros aqui, ainda apenas com câmbio manual. Nico Rukebeck, o melhor tempo na chuva, o Júnior Melo treinando aí pra bater o tempo dele, Bill pega na manga que tinha um ótimo tempo no Brasil, logo no começo do jogo, aparecendo entre os primeiros também de pista molhada. Esse aqui do México deve mudar bastante coisa, pouca gente treinando, o Motocode Ficha aparecendo também pela primeira vez aqui nos Estados Unidos, circuito complicado de invalidar a volta, né, tem muito cancelamento de volta. O Pedro Henrique ainda é o melhor tempo, um 30, 6, 7, 8, esse circuito que você acertar os primeiros S ali, é ali você já sabe se vai fazer uma boa volta ou não, depois o circuito é mais na mão ali o carro, você consegue carregar bem. O Pedro Henrique tem o melhor tempo, quase nada aqui da Amigos F1, aí aparecendo os primeiros, ali o ADS Prado também, no molhado no circuito dos Estados Unidos, Nico Rukebeck, aparecendo sem assistência o Júnior Melo na segunda posição, pra quem precisa de assistência, aí novamente o Terrelivus aparecendo, e aqui o Ed, aqui o Amigo de Amigo, corre na ProRace, aí o Ed da equipe Eagle aparecendo também entre os primeiros. No Brasil vamos passar rapidamente todos aí, teve atualização, muitas voltas canceladas, Bruno Sports 1,7664 é o melhor tempo, antes da atualização da correção da curva 12, tínhamos tempos aí na casa de 1,6, e aqui passando a turminha, pra vocês verem, todo mundo que tá participando nesse tomado de tempo, tem registro aqui, o Maneiroai aí, já tá no F1 2019, o Lucas Maneiroai, ficou com ele segunda-feira no F1 2018, temos aí Rui César, Renan, Taradão, Lissinha chegando aqui, Volinho, Rabar, Gui Barreto, uma turma nova aí, tínhamos 102 tempos de estrada, agora temos 48, nem todo mundo ainda treinou aqui no Brasil. No molhado, 1,19, 202 é o melhor tempo do Bruno Sports. Aí, poucos pilotos ainda, na casa de 1,19, eu cheguei ali no 21, logo no lançamento do jogo, talvez consiga chegar aí 1,20, aí eu tô chegando aqui, desde o lançamento do jogo, a minha volta foi mantida, esses são os tempos aí da chuva no Brasil. E pra encerrar, no circuito de Abu Dhabi, estamos aí entre os brasileiros, 1,33, 8,11, o Renan continua desde o lançamento, desde a primeira semana do jogo, primeira, segunda semana, continua com o melhor tempo aqui no seco, o Renan ninguém bateu, tem o Mikael aqui que anda muito bem também, já vi andando ele de F2, aparece ali como também companheiro da Lof, do Heeren. No molhado, temos aí o Huckaberg, muitos tempos também anulados aqui no Emirados Árvores, e o Volgrandia que perdeu o tempo, o melhor tempo aí, o recorde, Edwin com o Huckaberg agora, e o Junior Mello na cola dele, ele treinando em vários circuitos, e no Junior Mello tem um vídeo que ele faz volta em todos os circuitos, volta rápida em todos os circuitos, é muito legal também, pode acompanhar lá o vídeo, ele anda de Renault, de Wiras, enfim, anda com todos os carros do jogo. Galera, vamos continuar o vídeo agora, você acompanha aí, dá um saltinho pra ir lá pro setup de Monza e comparar alguns setups, circuito de Monza na Itália, circuito da vez. Bom galera, setup padrão na chuva, vamos primeiro pra chuva comparar, eu acho que vai chover no circuito oficial da Fórmula 1, tenho quase certeza que vai chover aí, tem muita gente falando, bora a qualificação vem pista C, que vai complicar um pouco a vida da Ferrari. Vamos carregar o setup aqui com controle, cenas com ABS desligado, Jorge Silveira. Jorge Silveira andando de 3,6 de asa, muita gente anda até com menos, 2,3, ele tá andando ali na chuva, tem que consumir um pouquinho aerodinâmico, ajuste ali ativo do diferencial 80, 90, a cambagem padrão tudo em cima e o toy traseiro e dianteiro no mínimo, a suspensão bem suave, aí cabe também muito a sua pilotagem aqui, ó, bem suave, a base estabilizadora também 3, 2, 1, 1, 3, 4 e 5, altura um pouco maior ali, ele deixa talvez pela chuva, por aquaplanagem do circuito, pra quem não ataca muito a zebra em Monza, não precisa também deixar tão mole ali a suspensão. 85% dos freios e também aí 21, 21, 1, 21, 4, 21, 1 da pressão dos freios, isso também muda pra corrida. Carregado o setup do Jorge Silveira, vamos ver um de chuva aqui, de setup com assistência, nós temos aqui o do TRL Boost, vamos lá copiar com assistência aqui o setup dele e conferir como anda aí o TRL Boost PR, deu uma travadinha aqui pra carregar o setup, ele anda na casa de 2, 4, um pouquinho diferente, né, o 3, 6 do Bruno, anda com menos asa, aposta mais de velocidade, abusar um pouquinho, né, já que ele tá com ajudas ali, diferencial ativo, ele deixa em 100%, então o carro fica um sabão na saída de curva, né, mas esse é o jeito que ele tá andando ali, padrão ficou igual ao Jorge Silveira, também suspensão bastante mole, embora ele aumenta bastante as alturas ali, a altura da suspensão, tanto frontal como o traseiro, ele deixa no máximo, o Jorge Silveira não deixa tão alto assim, a pressão do freio deixa ali em 98%, muito parecido com ele, 53% do balanço ali, mais pro traseiro e ali ele coloca no mínimo de pressão de pneus aí, pressão de pneus, TRL Boost com assistência. Vimos aqui sem assistência, agora vamos ali comparar dois tempos aí em pista seca. Carregando o setup de pista seca, aí o Pedro Henrique sem assistência nenhuma, vamos ver aqui, Pedro Henrique, qual a referência que você usa aí pra andar sem assistência nenhuma, usa 3 e 4 de asa, veja que ele usa até bastante de asa aí no circuito de Monza, andando com a Mercedes, no diferencial deixou em 50%, atacando o Zebra, atacando o Zebra, pilotando de forma bem agressiva, a barra estabilizadora dele ali, tanto a dianteira, traseira bem alta, 8 e 11, suspensão bem mole, não tanto quanto deixou o pessoal lá na chuva e a altura muito parecida com o Jorge Silveira de pista molhada. Pressão dos freios 95, 54 ali no equilíbrio entre traseira e dianteiro e deixou no seco, bem alta a pressão, não preocupado tanto com o mínimo de contato com o solo aí, pra andar no alto, talvez na corrida você tenha um aumento de temperatura no centro do pneu ali, você andando desta forma. Vamos agora pra um setup aqui, diferente, vamos pra um setup com ajudas, ó, interessante aqui é um copial do João Hideo que tá andando apenas com câmbio, né, você que muita gente anda com essa configuração aqui, o que anda com câmbio não vai fazer aí tanta diferença, 2 e 3 já usa menos, né, com assistência abuso um pouco mais ali, com menos pressão aerodinâmica, 6,65, 60, a mesma coisa ali na cambagem, na suspensão também ficou parecida, embora as barras bem altas e a altura ali bem baixa, né, a altura do carro, um pouco menos pra quem tá andando sem assistência, pressão dos freios 88, 54 e mediana a pressão, não creio que ele mexeu aí na pressão dos pneus. Vamos pôr o outro agora com todas as assistências ligadas pra fechar esse vídeo de pista seca, dois setups aí pra chuva, sem assistência e com assistência, agora vamos com, veja que como faz diferença andar sem assistência em mãos, ó, saída de carro, você ganha muito tempo, você vai ver com setup com assistência, Renato Zampa, não sei se é algum setup de gringo, mas vamos comparar aqui o setup dele com assistência, 2 e 3 também, continua andando, 65, 70 também fica parecido, praticamente ele faz ali a mesma coisa que o João, né, se for observar, é a mesma coisa que o João e deu, tá vendo com assistência, então um tanto como se você colocar o câmbio automático aí ou manual, você pode andar mais parecido aí com o tempo do João e deu, que às vezes é um tempo de um gringo que eles usam, se adaptam e aí vários pilotos aqui brasileiros usam o mesmo setup. Valeu galera, espero que tenham gostado aí dessas ajudas que vocês tiveram, pretendo fazer recentemente um vídeo, um vídeo falando um pouco sobre diferencial, sobre como fazer curva no jogo, muito em breve deve sair um vídeo aí explicando pra vocês e circuito é importante, principalmente que tem chinquenes ali, é um circuito importante pra você saber um pouquinho sobre essas informações de diferencial, que é isso aqui, balança de freio e diferencial que é importante pra você conduzir durante o desgaste de pneu do carro. Um grande abraço e até a próxima galera!